Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Encontro de Língua Portuguesa. Eu sou o Fernando Tremorso, seu professor de português. E hoje nós vamos falar sobre texto narrativo. Vamos trabalhar aqui esse tipo textual, ok? O tipo textual narrativo caracteriza-se por descrever as ações do mundo de acordo com os objetivos dos diferentes protagonistas. Vamos, então, contar, recordar, noticiar. Isso vai depender do protagonista ali, de qual é o enredo da história. É por isso que a narração não discorre sobre uma história. Ela é uma história. O texto narrativo é o relato de um acontecimento em que atuam personagens. Gramaticalmente, nós vamos perceber um predomínio de verbos no passado, além de advérbios, conjunções temporais e a reprodução do discurso do outro. Então, o texto narrativo possui algumas características que nós vamos trabalhar aqui agora. Uma narrativa se apoia numa sucessão cronológica de ações. Os fatos narrativos são identificados pelo uso do pretérito perfeito do indicativo, tá? Lembra aí do que é o pretérito perfeito do indicativo, tá? E algumas vezes também do presente. E isso vai depender da intenção do seu autor, né? Ou do narrador da história. Qual é a intenção que esse narrador tem? Se é de aproximar mais o leitor, ou se aproximar mais do leitor, ou se afastar um pouco mais, tá? Também é possível usar o gerúndio, tá? E o pretérito imperfeito, quando se tem uma ação que ela é interrompida por alguma outra ação no passado. A estrutura cronológica da sequência das ações leva obrigatoriamente a um fim. Então, essa história que vai ser contada, que vai ser narrada, ela tem que ter aqui um início, um meio e um fim. Não necessariamente precisa ser uma cronologia exata, né? Começou primeiro, segundo, terceiro, quarto, até chegar ao final. A gente pode ter aqui um tempo psicológico, né? Esses flashbacks. O narrador da história pode trabalhar com flashbacks, mas ele tem que chegar a um fim. Tem que chegar a uma conclusão. Então, tem que ter um fim nessa história, tá? O tempo verbal predominante é o pretérito perfeito do indicativo, como eu já disse. Em algumas passagens, pode ter o pretérito imperfeito também como utilizado, tá? Esse pretérito imperfeito, ele vai dar a ideia, então, de uma continuidade de ação lá no passado, tá? E o pretérito perfeito da ação acabada. Isso é bem normal. Para você que já estudou um pouco da gramática na língua portuguesa, você vai entender isso aqui de forma tranquila. Quanto ao relevo, né? O texto, ele vai se dividir em primeiro e em segundo plano, dando informações ao receptor sobre a informação considerada principal e a considerada secundária. O que é realmente importante e relevante e o que é apenas um pano de fundo, tá? O relevo, então, é marcado por meio do tempo verbal e apenas no mundo narrado. A gente só tem esse relevo no mundo narrado, tá? O plano principal é marcado, é indicado pelo pretérito perfeito. E o pretérito imperfeito seria o nosso pano de fundo, beleza? Então, aqui, nós temos um esquema que vai te ajudar a ter essa percepção dessas relações, tá? Nós temos aqui o mundo narrado, aonde nós temos o relevo no pretérito perfeito, e aonde não tem o relevo, que seria aqui, então, o pano de fundo, o pretérito imperfeito. Nós podemos ter uma, aqui, a ação no tempo zero, ou uma ação retrospectiva, que vai trabalhar com o pretérito mais que perfeito, ou uma ação prospectiva, que vai trabalhar com o futuro do pretérito. Calma que a gente vai explicar um pouco melhor isso aqui já já, ok? Normalmente, um texto narrativo, ele vai apresentar um ou mais personagens, tá? Vai ter ali um narrador também, que pode ou não participar da história, e um enredo e dados do ambiente e do tempo em que os fatos ocorrem. Vamos trabalhar agora um pouquinho sobre os personagens. Uma narrativa precisa apresentar personagens. Se você não tem personagem, você não está contando uma história. Esses personagens, eles podem ser humanos ou humanizados, tá? Os personagens são os seres que atuam, que vivem a história. Quando a história é finalizada, quando ela é encerrada, os personagens são os atores e atrizes, como acontece em novelas, em teatros, e qualquer cena de filme que você consegue imaginar aí. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em protagonista, antagonista, aliado, tá? Porque existe uma certa hierarquia entre os personagens que estão atuando, tá? Os actantes principais são ali os protagonistas e os antagonistas, né? São eles que trazem a trama da história, basicamente, tá? Já os secundários, os actantes secundários, são os aliados, os oponentes, né? Os coadjuvantes, digamos assim, que vão auxiliar ou contrariar ali a realização das ações. Então, vamos falar aqui do foco narrativo. Toda narrativa possui um narrador que não deve ser confundido com o autor do texto. O autor é quem escreve. O narrador é aquele que coloca a história em cena, é quem a organiza. Pode adquirir diversas identidades, segundo relata uma história real ou fictícia, podendo o próprio autor, sem disfarce, assumir a narração de uma história ou passar essa responsabilidade para um dos seus personagens. Conforme a tradição diz, narrador de primeira pessoa corresponde o papel de personagem e a não-policiência narrativa. Ou seja, o narrador em primeira pessoa, ele participa da ação. Então, ele faz parte da história. Então, ele não sabe tudo o que está acontecendo ou tudo o que vai acontecer. Já o narrador em terceira pessoa, ele corresponde o papel de observador. Ou seja, ele tem essa onisciência, ele sabe o que vai acontecer. Ele vai apresentar uma visão distanciada da narrativa. Ele vai oferecer para o leitor, para quem está assistindo, uma série de informações que o narrador ali não onisciente, o narrador em primeira pessoa, por estar ali participando, ele não pode oferecer algumas informações para quem está fazendo a leitura ou assistindo ali a cena. Agora, vamos falar dos tipos de discurso. O terceiro elemento de um texto narrativo é a presença do discurso. Ou seja, as várias possibilidades que o narrador possui para apresentar a fala dos personagens. Quando o narrador apresenta a fala de um personagem de uma maneira integral, sem interferências, nós temos aqui um discurso direto. Para registrá-lo, o narrador vai fazer o uso de um verbo dito ilocucional. O que é isso? Quais são as opções de verbos ilocucionais? Falar, dizer, perguntar, retrucar. Seguido aqui de dois pontos ou de um travessão na linha seguinte. Também é comum a separação das falas das personagens por meios de aspas, o que no espanhol chamamos de comídia. Sim, no lugar ali de travessões. Então, entre aspas, o narrador pode fazer ali o discurso direto de um personagem ou colocar a fala desse personagem seguido por um travessão. Tem o travessão. O travessão é esse sinal aqui e vem seguido ali. Depois do travessão, viria a fala desse personagem ou após dois pontos. O verbo ilocucional é o verbo que tem a função, assim como as marcas gráficas, as aspas, lembra comídias, e o travessão, ele tem a função de indicar que está sendo introduzida a fala de um personagem. O narrador pode se valer, então, do discurso indireto também. E aí, nesse caso, em lugar de apresentar a fala dos personagens, como ocorre em um diálogo, o narrador reconstrói, por meio da sua linguagem, o que os personagens teriam dito. Então, por exemplo, eu posso trabalhar dizendo assim. Estava João... Quando a gente trabalha em nossas aulas, os diálogos, digamos que tem a pessoa A e a pessoa B. Olá, fulano, tudo bem? Aí vem aqui, ó. Travessão. Olá, fulano, tudo bem? Aí vem embaixo. Outra travessão. Oi, tudo bem? Aqui eu estou representando a fala de uma maneira direta. Como que eu posso fazer a maneira indireta? E aí, o personagem A perguntou para o personagem B se estava tudo bem. Para responder a essa pergunta, o personagem B mostrou uma situação e aí eu conto a história. Eu utilizo aqui um discurso indireto mostrando para você o que aconteceu. É muito comum isso acontecer também, é muito comum isso ser usado, esse discurso indireto. Pode ocorrer também o discurso indireto livre, onde se combinam diferentes pontos de vista. Então, o narrador insere falas, pensamento, das personagens do seu próprio discurso, dificultando a identificação precisa de quem seria o responsável pelo que está sendo dito. Se é pelo narrador ou se é pelo personagem. Acaba que muitas das vezes ele começa a contar o que aconteceu e aí se mistura com a ideia do que o personagem está sentindo ou passando naquele momento. Então, há essa combinação aqui dos diferentes pontos de vista e ele dificulta um pouco a percepção de quem está falando. É o narrador ou é o personagem? O tempo também é importante e pode ser definido como a duração da ação. Nós temos o tempo cronológico, que vai vir em uma sequência, vai ter uma divisão, vai ter um ponto de referência dos intercâmbios comunicativos, vai apresentar os fatos de acordo com a ordem de acontecimento, por isso o cronológico. Mas, podemos ter também o tempo psicológico, que é a maneira pela qual a passagem do tempo é vivenciada, ou seja, o tempo que transcorre em uma ordem determinada pelo desejo e pela imaginação do narrador e dos personagens. Quando a narrativa volta no tempo, por meio de recordações do narrador, que a gente chama de flashback, tá bom? Temos o espaço também, que é o lugar onde ocorre a narrativa. Quando a narrativa é longa, as ações podem se desenrolar em vários ambientes. Em alguns textos, como em fábulas, nem sempre o espaço é especificado de forma explícita. Às vezes, isso fica meio que subentendido, tá? Em outros textos, como em notícias, precisam indicar o tempo e o espaço com precisão, com exatidão, para dar mais credibilidade, valor de verdade ao enunciado. E o enredo, hein? O enredo é a própria história narrada. Enredar significa tecer, entrelaçar os fatos, construir os fatos. Os enredos se organizam sob o ponto de vista dos personagens e também podem ser organizados pelo ponto de vista das ações. Então, às vezes, não é dada uma solução para o problema apresentado. Os enredos podem ser desenvolvidos de várias formas. Então, nós vamos ver aqui agora dois tipos de enredos. O primeiro enredo vai apresentar um problema aos personagens e aí ele vai buscar a solução para esse problema e vai encontrar a solução desse problema. Então, eu tenho um primeiro enredo, que é problema para os personagens. Olha, eu tenho uma situação problema. E aí os personagens vão buscar uma solução para esse problema. Quando eles encontram a solução para o problema, eu finalizo esse enredo. Qual é o segundo enredo? Eu tenho uma situação inicial, onde os personagens e o espaço, né? Onde a situação vai acontecer, isso é apresentado. Nós temos uma quebra dessa situação inicial, onde vai ter um acontecimento, que vai modificar a situação apresentada. Depois disso, nós vamos estabelecer um conflito, onde vão surgir situações para que sejam resolvidas, onde vai ter a quebra da estabilidade de personagens e acontecimentos. Depois desse conflito ser estabelecido, nós vamos ter o desenvolvimento em busca da solução do conflito, que isso a gente chama de desenrolar da história. Nós temos, então, o clímax, que é o ponto maior de tensão da narrativa, e depois disso, a conclusão em que tudo se reorganiza segundo um novo equilíbrio. Algumas histórias são interrompidas sem que todas essas fases estejam no percurso. As fases também podem não ocorrer nessa ordem sempre. Eu posso ter uma situação inicial, a quebra dessa situação, eu posso ter aqui, então, o estabelecimento de conflito, o desenvolvimento, buscando um conflito e aparecer um outro conflito, quebrar a situação novamente e buscar uma outra solução. Enfim, eu posso cada vez mais modificar a minha história. Então, pessoal, aqui eu estou apresentando para vocês como fazer uma narração, o que é um texto narrativo, como se desenvolve um texto narrativo. Obviamente que, para você entender melhor, você precisa ler algum texto narrativo. A gente vai apresentar isso ao longo do nosso curso. Você precisa também começar a perceber como isso se apresenta para você, seja no seu idioma, seja no idioma que você está aprendendo. Quando você assistir um filme, quando você assistir uma novela, quando você estiver lendo um livro, perceba como a história é contada, porque você vai começar a observar essa construção da narrativa. Eu espero que tenha ficado claro. Se você ficou com alguma dúvida, escreve a sua dúvida e manda para mim, para a gente poder conversar, ok? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!